As sanguíneas sofrem mutação genética e se transformam em cancerosas. Elas se multiplicam de forma desregulada, tomando o lugar de células sadias. Então, assim, realmente é a primeira causa, o maior volume nosso de pacientes na pediatria são crianças e adolescentes com leucemia. O tratamento é longo, cansativo, dura pelo menos dois anos, muda a vida de qualquer pessoa. A criança sofre com várias perdas ao longo do tratamento. A perda da rotina habitual, a modificação da aparência com a queda de cabelo, com inchaços. Então, esse apoio da família, isso com certeza ajuda muito a criança. Só os aspectos físicos já são bastante torturantes, porque o processo de quimioterapia é invasivo. A criança tem medo de agulha, a criança não gosta de tomar remédio. Então, a gente vai tendo que criar algumas estratégias para que isso não seja algo que traga traumas também. Com fé em Deus e com a vitória, com certeza. E a gente vai ter que fazer. E aí